oi 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 olá olá pessoal também aqui no início mais de um vídeo aqui no currado matador de lajeiro o pai estando aí ó marcando presença com o calheiro forte oi 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 vamos aqui mostrando mostrando as correrias mostrando as correrias e fazendo as correrias ó o Guaraná, taimão Guaraná ó o Guaraná aí ó todo boi aí ó o Guaraná tá com as pernas o Guaraná vai pra... vai bom? o Guaraná tem uns roncinhos ali beleza, dá tempo, a gente espera aqui agora o Rafael queria arrumar outra viajão aqui mas... vou deixar ele que só se na hora que eu encerro vocês e já ficar por lá esperando eu vou voltar aqui tem pra levar a maluquinha porque o cara tem que trabalhar melhor não cuidar daí já vem boi Guaraná eu subi pra cá eu gosto de subir pra cá e tirar pra renda aqui vai que um inventa de entrar mas dá tempo aqui é uma parceria hoje daqui ó com o Guaraná Guaraná é o cara de folga é... vai buscar boi não, hoje eu vou pra canhotinho pra missa do Raquel leva a ser a maluquinha ali se apontando eu saí da feira antes que eu vou carregar aquela vaga de Roberto tu não demorasse muito na feira não demorei demorei parece que tu já tem que sair já vaca braba da gota eu saí era uns 9 horas que eu fui embora eu saí mais tarde do porrinho olha tá arrotada boa da nós hein aquele rei caído sério do carregador o chute cai aqui só pega é o que? é mais manhoso hein é o costume deles mesmo sabe aí quando vem a peça eles deitam um cai aí derruba o outro aí se deita com a intenção de ficar mais empolgado acaba caindo é bonhoso não vai aumentar a peça não é é Ó é É é é é é ά é é uá é Vou magoar aqui, para não ficar muito ruim. A boiada. Ia levar dois viagens de cavalo para canhoteiro. Aí teve um acidente, então está ali para o lado de Kipapá. Eu vi. Morreu dois meninos e um rapaz. Aí é tudo conhecido, tudo família do pessoal que ele leva lá. Ô Léo! Ô Léo! Ninguém sabe o quê. Se foi a rua que estava errada, foi ele. Vamos forçar aí. E aí meu filho? É bom velho? Malcaba. Opa! Malcaba tem que sair o quê velho? Criar para os outros. Olha! O vaqueiro aí, ó. Marcando presença, ó. Olha, vê os dois. Vem rodar o pai agora. Tá bom? Olha o outro vaqueirinho aí. Tá bom também? Aí, pô. Aí agora vocês tiram dúvidas aí. Como é o teu nome? Lucas e outro? Samuel. Lucas e Samuel. Agora eu sei que o Lucas é o maior e o Samuel é o menor. Tô vendo que eu chegando aqui, eu derroco os dois dois. Valeu! É, dois! Aí é o Jebbra Fosse, Roberto. É a benção de Jesus! Viu! Abra de saco! Ó! Oi! Gostaria de pedir a vocês aí, quem puder aí dar aquele joinha. aquele like vai nos ajudar muito falou Roberto falou vamos acabar chegou notificações notificações do do tubo exigindo um pouco mais de like vou falar para o pessoal a visualização está boa os likes e os comentários olha vamos pedir aí que puder dar um like aí querido não vai custar nada para o outro lado aí vale muito para mim e comentem os novos amigos aí comentem aí dizem até onde esse vídeo está chegando manda os alô aí para nós e aí e aí e aí e aí Eeeh, Mariô, Mariô, tá vendo ali, uma marca aí. Ura Mariola Ela mesmo Olha os buis Olha a Mariola aí Quem tiver seu gado para transportar em lajeira e região O homem está aí Para transportar gado É o Mariola É o Mariola É uma mentira Não gastou aí É Ixi Que bom danado Nenhum É a panada E a panada Ô Matheus, o GT lá, o GT aqui, ele pegou as quatro vezes Aí você mandou um vídeo ligar pra ele Aquele dia foi tipo certo, ele vai vir pra um município, pra uma brada É o búho, ela não existe de matar agora Ele está da cabeça, ela passa então vai entrar no reto para consumir mano? não vai marcar além vamos pegar umacharia ali eu queria pegar uma arrasta agora agora eu vou pegar uma arrasta quero pegar uma arrasta uma arrasta e aí para trás os camadas vamos aí sim Abola 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 oi 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 nem chegou aqui ó cubra aqui tem um caminhão ali com o porco a mandar alô aqui para a amiga Hilda Garcia amiga da Garcia de Belém do Pará alô amiga Ana Lúcia vou dar um abraço aqui minha amiga Maurelena de Ibetioga Minas Gerais e Marli Martins de São Paulo alô minha amiga Neuza Parecida de Jude aí e Hélio de Florença já já tem mais alô mais alô para nós vamos olhar alô meu amigo Marcílio Ferreira vamos continuar aqui mandar lá para minha amiga Gersina e Raina de Santa Maria do Cabucá aqui no Pernambuco alô meu amigo Kélison Kélison que é de São Bernardo dos Campos meu amigo Gabriel de Lavras Minas Gerais e lá meu amigo Fábio Fábio Eloy Fábio Eloy manda um alô para o amigo Eloy do figurifício São José é lá na Vila Peladas e o porco vai saindo põe pega pego 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 a porco a porco a olha Sim, aí assim Eu expliquei Não vem mais Como tem novos Graças a Deus, cada vez mais aumentando mais A nossa família Nossos amigos Vou explicar aqui Aí o pessoal traz o O cigado Aí chega Chega, chega traugado Que muitos É dos proprietários Os proprietários mesmo que traem Outros já é frete, como Mariola, Jason É os Pessoal que traem já Aí traem, é marcada ali Aquela marca vai Até a tarimba do figurífico Aí que é O papel que o Matheus Marcou ali Aquele papel Aquela marca vai até A hora de entregar o Não muda nada o número Permanece o número Na chegada do animal A saída Olha o curralheiro forte Para não foram No Abgeord É o самого Amor Bom, bom Eu vou Eu vou Você tem que ir Pode botar para baixo. Eu sei que der. Essa é a garota. É outra brava aqui, quer sair. Essa é a praga aí, quer sair. Vai, vai, vai. Oi, 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 oi. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. E agora foi o exercício. Você entra por cá. Antes de volta é rápido. Vai, vai, vai. Oi, 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 oi. Pega, pega, pega. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Pode, cadê? Vou correr para o outro. É que essa outra tava doido para sair aqui. Qual dos dois? Dois. Eu sei. Não vou correr. Já vamos encostar ali E aí E aí E aí E aí Alô meu amigo Valdeci Ferreira da cidade de montanhas, abraço para montanhas e Espírito Santo, olha o olhar Eu sei que devem me pensar, que devem estar em algum lugar Eu sei que devem me pensar, que devem estar em algum lugar Que faz lembrar o que passou, e até perguntar E até perguntar Bora maleta Oi Ele está aí no parafuso Eu boto ele na rocha e cai de parafuso Eu prendi ele aí, ele está aí preso aí, no parafuso Oi, 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 oi Oi, a nuvia brava, aqui vem com nem, vem para cá, vem Oi Oi E aí E aí, ó, três melores, três mancinhas. Ó, três mancinhas. E aí, ó, três mancinhas. Ó, quatro, três mancinhas. Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ah! 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 E aí Aqui? Aqui, deixa eu subir aqui A CIDADE NO BRASIL 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 A BOO A CIDADE NO BRASIL 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 oi 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 . . . . . . . . . O que é isso? O que é isso? Olha! 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 E aí 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 Não dá para lá! A CIDADE NOVA 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 O BOI A CIDADE NOVA 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 Aí no dezoito tu bota o que no GTA? A escreve muda aqui no GTA né? Afaga-se aí Olha a vaca É, deixa eu subir para ali Vamos ver o que o Alisson vem assim Leche um já vão ali, né? O Cesar é um... Ei! Vigo vai buscar lá Vai e aamba Não! Consegui fazer aqui... ... eu as fi Arroboi Olha o caminhão preto ali. Vai encostar. Caminhão preto. O que eu tava falando, pessoal, nós tô pensando de like, dar o joinha. O YouTube diz que o joinha tá um pouco. A visualização tá boa, né? Mas dá a impressão que os pessoal tão assistindo, mas tão gostando. Dê aquele joinha pro YouTube. Se agradar mais dos nossos vídeos. Começar a acompanhar mais nossos vídeos. Divulgar mais, né? Alô, meu amigo Valparaíso. Valparaíso, não. É o Francisco Diniz, que é de Valparaíso. O Sunelor é bravo. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Ó o boi, Batista. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Meu amigo Francisco Diniz, que é de Valparaíso, meu amigo Luca Diniz, meu amigo Billy Bob, da América, dos Estados Unidos da América, ao boi lá Matheus, o boi deu uma vira volta ali para Matheus, ele fica bem bonito, eu quero lá para o direito, ele fica assim, mas fica bem bonito, eu quero lá para o direito, eu quero lá, 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 eu quero lá A-ha! 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 aah 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 vinho Vamos lá. 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 Põe uma palma, pega uma pontinha e pega o cheiro aí. Põe uma palma, pega uma palma, pega uma palma. Põe uma palma, pega uma palma, pega uma palma. Põe uma palma, pega uma palma, pega uma palma. Põe uma palma, pega uma palma, pega uma palma. bateu no melhor não olha a chuva e vem a chuva com força uma da na passarela com vocês na passarela é isso aí pessoal quem gostou aí de um joinha se inscreve ações para receber novas caixões para o YouTube reconhecer mais para ver com que nossos inscritos estão assistindo estão gostando Fiquem com Deus até o próximo vídeo aliás olha a chuva lá